Olá pessoal, mais uma vez, professor Renan Teixeira, através da Improve, trazendo um bate-papo aqui com o especialista. Hoje o meu amigo professor, doutor José Vilaça, especialista em treinamento de força. E eu queria colocar hoje um tema para a gente debater, conversar um pouquinho mais, de forma científica, mas também bastante prática, que é a mobilidade articular. De que forma o grupo de vocês, vocês encaram esse tipo de trabalho, esse tipo de terminologia, aliás. Queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito disso. Bem, é um prazer já estar aqui com vocês, debater estes temas. Quanto à questão, nós interpretamos a mobilidade articular dissociando daquilo que normalmente lhe chamam e dão o nome de flexibilidade. Tentamos associar essa nomenclatura. Por uma razão, porque achamos que a nomenclatura, em termos de chamar flexibilidade à mobilidade articular, e considerando até a própria flexibilidade uma capacidade física, dificulta na interpretação do próprio fenómeno, do que é a amplitude articular, e está a dar ao músculo uma propriedade que ele não possui. Bem, vamos então tentando aqui simplificar. É normal na literatura, e todos nós aqui já estudamos e fomos ensinados dessa forma, que existe a capacidade física e a flexibilidade. E essa flexibilidade seria treinável através do alongamento. Do alongamento ou do flexionamento, como a professora Esteludantas tanto divulga no Brasil, em termos de literatura, em que do alongamento até a amplitude que as pessoas possuem naquele momento, e o flexionamento seria após, um pouco mais, para causar ganhos. Essa interpretação, portanto, o alongamento passivo, e aquilo que estamos a falar é de um alongamento passivo, e o outro tipo de alongamento ativo, em que a pessoa tenta alongar até a amplitude adquirida, e a tentar ir um pouco a mais, já não deixa de ser alongamento, é trem de força, tudo o que suponha uma ação muscular, uma contra-ação muscular. Portanto, como os agonistas geram tensão, os músculos sinergistas apoiam o movimento, e os antagonistas tentem de controlar o movimento. E é através, é este jogo, controlado pelo nosso sistema nervoso central, que faz com que nós tenhamos mais ou menos amplitude articular. Bem, levando à propriedade do próprio músculo, o músculo não tem a propriedade de ser flexível. Portanto, ele não é flexível, ele não se dobra dentro do corpo humano, quando está ligado às estruturas ósseas. Fora do corpo humano está bem, mas no corpo humano isso não acontece. O músculo tem, então, quatro propriedades. Tem a propriedade de contratibilidade, tem a propriedade de excitabilidade, tem a propriedade de elasticidade e tem a propriedade de extensibilidade. Portanto, são estas as propriedades do músculo. Claro que a elasticidade e a extensibilidade irão permitir, por exemplo, poderíamos associar à capacidade do músculo se alongar ou se deformar, permitindo assim uma maior amplitude articular, mas isso é mínimo, é um elemento mínimo que não será traduzir de forma efetiva no processo de termos mais ou menos amplitude articular. Pelo contrário, é um jogo de todas as capacidades no músculo que vai permitir ter a mais amplitude articular associadas ao controle motor para o nosso sistema nervoso central. Ou seja, eu tenho mais ou menos amplitude articular, de forma que o meu sistema nervoso central detecta que a minha articulação é capaz de, sem problemas, sem perigos, atingir aquele nível de amplitude e a estrutura da própria articulação, as estruturas ósseas e morfológicas da própria articulação, também o permitam. Portanto, eu estar, de forma passiva, dentro de normas que estão pré-estabelecidas na literatura, que também temos que ter em conta, contudo, quando estamos a tratar de trabalhar com um indivíduo dentro do contexto de uma academia, no contexto de um health center, até mesmo no próprio contexto clínico, e eu, profissional do exercício físico, e profissional de saúde ligado ao exercício físico, não tenho instrumentos para saber se, morfologicamente, aquela articulação me permite aquela amplitude articular, podendo ser fora da norma. Então, eu tendo a utilizar um alongamento passivo em que não haja um controle do próprio sistema nervoso do sujeito que procura que tenha mais amplitude articular. E eu, passivamente, levando a uma norma, posso, logo aí, estar a incutir uma lesão ou trazer um problema ao próprio indivíduo. Isso é logo o primeiro. Portanto, eu não sei como é que aquela, morfologicamente, como é que se é constituída aquela articulação e aquelas estruturas ósseas que formam a articulação. E pode ser diferente de um membro para o outro. Por exemplo, eu posso ter uma articulação do glenomeral, do ombro, diferente do lado direito do lado esquerdo. Portanto, eu tenho que trabalhar em níveis de segurança, logo. E, para isso, também, há outro problema, que é, normalmente, as pessoas atribuem a falta de mobilidade articular, ou a falta da flexibilidade, a um músculo que é antagonista do movimento que eu pretendo. Por exemplo, eu pretendo fazer a flexão do quadril. A flexão da anca, como nós dizemos aqui em Portugal, o quadril que vocês chamam. Normalmente, eu associo uma falta de mobilidade no quadril, na flexão, por exemplo, do quadril, aos músculos posteriores da coxa. E não a uma falta, por exemplo, de capacidade contrátil dos músculos flexores do quadril. Nomeadamente, o sol azilíaco, o sol azilíaco e o reto famoral, por exemplo. Poderá ser, pode não ser. Ou mesmo, poderá ser até, que o sol azilíaco e o reto famoral não estejam a fazer a ação necessária por um jogo muito débil, por exemplo, de outro grupo muscular, a que eles chamam antagonistas. O que é que nós iríamos fazer logo? Alongar os posteriores da coxa. Que, se calhar, e normalmente, não quer dizer que seja sempre assim, mas normalmente, são os músculos que estão, na realidade, a comando do nosso sistema nervoso a fazer a ação necessária e correta. e nós vamos estar a inivir que eles façam a sua ação correta. Ou seja, o que você está apresentando, na verdade, é um cenário contrário ao que a gente está acostumado a pensar. Sim. De que o antagonista seria o vilão, nós precisaríamos fazer com que ele... Tornasse mais extensivo, mais longo. ...tivesse uma capacidade excêntrica maior, né? E, na verdade, é justamente o contrário. Possivelmente, ele é o único que está fazendo um papel de proteção. Sim, porque o nosso sistema nervoso, neste jogo, como eu comecei, iniciei esta entrevista, é um jogo entre as ações dos agonistas, antagonistas e cinegistas, de trabalharem de forma sincronizada e de forma eficiente. Então, eu se tiver um déficit no agonista de capacidade de gerar atenção, o meu sistema nervoso vai associar a isso a uma incapacidade de controlar o movimento. Se ele tem uma incapacidade de controlar o movimento, pode interferir negativamente nas estruturas articulares. Então, ele não permite que isso eu faça. Naquela amplitude em que ele acha que o músculo agonista não é capaz de gerar uma atenção de forma controlável, ele não o deixa ir. Inibido antes, o músculo antagonista, fazendo com que o músculo antagonista contraia antes de chegar, e não permita chegar a essa amplitude articular. Ou então, ele sabe que nessa amplitude articular a articulação está danificada e vai ser mais frágil e o índice de poder haver lesão vai ser maior. Então, ele tenta a todo custo inibir que a articulação vá para aquele ponto de mobilidade, para aqueles graus de mobilidade. portanto, e o nosso sistema nervoso central está bem estruturado, tem sistemas de arteletas próprios, está muito bem informado, muito mais informado até que o profissional do exercício físico soube o corpo que é dele, não é? Sim, sim, sim. Do utente, o sistema nervoso central atua no próprio corpo, conhece melhor o próprio corpo. E então, envia-nos muitas alertas. Nós, muitas vezes, é que descurámos esses alertas e achamos que somos, temos um... nos prendemos muito aos padrões, aos padrões, às normas, às guidelines. Não, devemos trabalhar de uma forma mais individualizada, respeitando o corpo do sujeito com que estamos a trabalhar, que é o nosso principal instrumento de trabalho, que é o corpo das pessoas, não é? Com quem trabalhamos. Agora, nós temos três pontos aqui. Primeiro, a estrutura morfológica, anatômica, da qual nós, como você disse, não temos como avaliar. No momento, no momento, nem somos nós responsáveis. E mesmo que tivesse como, não temos como modificar isso, porque é estrutural. É estrutural, não podemos modificar, ponto. E outros dois pontos. O primeiro, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, de que forma eu consigo, de uma maneira bem prática, entender esse equilíbrio ou, de alguma maneira, avaliar esse equilíbrio de sinergistas, agonistas e antagonistas. Também, por último, que eu acho que aí chega num ponto mais importante, que é o final da sua última frase, que a gente tem que muito considerar a individualidade biológica de cada sujeito, que é um daqueles princípios do treinamento que a gente também aprende, mas que parece que muitas vezes não, não, a gente não carrega junto, não é? Na profissão. Bem, começando logo pelo último, individualidade biológica. Nós temos que ter a consciência que cada ser é um ser com particularidades próprias. e que nós temos que avaliar a pessoa naquele momento, porque aquele momento é o momento que interessa, porque é o momento em que eu vou aplicar o exercício físico. Portanto, ok? E temos que ser humildes o suficiente de saber que nós não temos o conhecimento de tudo o que se passa dentro daquele corpo. Então, devemos trabalhar sempre com segurança. Ou seja, se eu estou a trabalhar em termos de exercício físico para a saúde, não estou a falar em termos de competitivos, em termos de esportivos, que é outra área. Em termos para a saúde, não é? Para a saúde e a melhoria da qualidade de vida da pessoa com que estamos a trabalhar, nós temos, não podemos fazer mal. Ponto. Se eu posso até mais rapidamente atingir determinado objetivo, mas se eu ponho a pessoa em risco, não devemos fazer. É ético isso. E o que eu vejo neste momento é muitas pessoas a causar problemas futuros aos sujeitos com que trabalham em prol de atingir os objetivos mais rapidamente possíveis. Não sei se é para o bem da pessoa, para o bem do ego do profissional, mas pronto, isso é outra discussão. Primeiro. Portanto, avaliar. E avaliar com os instrumentos que temos e com as competências que temos. Procuramos entrar na área de outros profissionais. eu não tenho meios de diagnóstico raio-x, ecografias, ressonâncias magnéticas, nem eu próprio como profissional de exercício físico sem interpretar. Posso ter informações de outros profissionais, tenho competências para isso, e podem me dizer atenção que esta articulação em termos morfológicos só pode ir atrair. Ótimo. Seria excelente se houvesse essa comunicação quando todo o utente que nos chegasse tivesse isso avaliado. Seria ótimo, mas pronto, não é nesse contexto que a gente trabalha, não é assim que acontece. Podemos chegar lá, mas neste momento não é assim que acontece. Então, temos que trabalhar em segurança. Então, eu avalio, primeiramente, no momento, todas as sessões, amplitude articular, ativa, que o meu utente me traz no momento. Ok? É naquele momento eu estou a ver o que ele está. Claro que assento para saber depois como é que flutua essa variação durante os meus treinos que vão correr todos os treinos que o utente esteja comigo. Então, eu avalio de forma ativa a amplitude articular do meu utente, no momento. Certo? Depois, avalio a capacidade de gerar tensão, portanto, a contratividade muscular de gerar tensão dos músculos agonistas e antagonistas do movimento. E vejo aquilo que ele nos pode mudar naquele momento. E avalio sempre não na amplitude máxima, portanto, ativa, qualquer pessoa consegue, mas sempre abaixo da amplitude máxima, por uma razão de segurança. Então, vou avaliar como é que estão aquelas estruturas. Se o meu sistema nervoso central consegue ativar de forma efetiva os músculos agonistas e antagonistas, sem déficits de tensão, claro que é uma avaliação qualitativa e não quantitativa, feita-se por pressão manual, ok? E isometria? A isometria, que será mais segura ainda. Portanto, avaliamos em isometria contra ações isométricas, ações isométricas de 3 segundos, por exemplo, e avaliar se ele atinge rapidamente o nível de tensão, se gera tensão, ou se há falhas, por exemplo, no nível, na capacidade de gerar tensão. Portanto, a pessoa chega a um pico, mas flutua, anda lá a flutuar os níveis de tensão. E essa percepção vai-se adquirindo consoante a treinabilidade e praticando isto constantemente em todas as sessões. A partir daí, dessa capacidade, eu vou depois estruturar o exercício físico com os diferentes exercícios, todos os exercícios que a gente tem à nossa disposição, não rejeitando nenhum exercício, mas trabalho de forma efetiva dentro das amplitudes que aquele corpo naquele momento me permite. Se eu conseguir ativar essas estruturas e se a pessoa tiver capacidade de melhorar a sua amplitude articular, então ela vai, depois, se eu trabalhar dentro da amplitude que a pessoa pode naquele momento, trabalho dentro daquela amplitude, se ela tiver capacidade para melhorar e se eu trabalhar de forma consciente e correta, ela vai conseguir melhorar a sua amplitude articular. E nós temos observado muito isso. Trabalhando de forma segura dentro daquilo que a pessoa permite a articulação naquele momento, o corpo daquela que o nosso utento permite trabalhar. Trabalhando dentro dessas amplitudes vai fazer com que eu consiga melhorar. Outro aspecto importante, Renan, que surge agora, torna-se também um indicador da minha estruturação do próprio treino. Eu não estou a dizer com isto que nós não temos de ter um planeamento. Nós planeamos o treino, mas depois ajustamos o treino dentro do nosso planeamento às condições diárias daquilo dos nossos sujeitos que estão a trabalhar connosco. Então, eu tendo informação dos antagonistas e dos agonistas de determinado movimento, por exemplo, de um supino reto, por exemplo, pão, já é um supino reto. Às vezes as pessoas confundem isto com fisioterapia. Não tem nada a ver. Eu utilizo o supino reto, eu utilizo o agachamento, todos os exercícios do treino normal, todos os exercícios que a gente usa. Mas eu quero introduzir, quero que o meu o tente faça desenvolvimento do peitoral maior, da força no... Vamos até falar de hipertrofia muscular. Do peitoral maior através do supino reto. Utilizo, escolho o exercício. Eu vou avaliar os músculos antagonistas daquele movimento. E é uma coisa muito interessante. Saber se a barra bate no peito, saber se a barra fica acima do peito, não, é mais correta bater no peito, mais correta acima do peito. Dois dedos, um dedo, não, depende. Depende daquilo que o tente me pode mudar na altura, naquele momento. E eu avali os antagonistas de movimento, os antagonistas de movimento são capazes de já atensar, mas tem o que ele me diz. Tem capacidade de controle. Portanto, ajuda-me, se eu ao carregar, ao fazer aquele exercício, ele é capaz de controlar o movimento de forma efetiva. Pronto, já me dá uma vantagem, posso usar o supino. Ok. É efetivo eu poder usar o supino ali. Está? Agora, então onde é que vai descer? Vou ver. Ah, ele só conseguiu ativamente descer até aqui. Então, a barra vai ficar a esta posição. Ah, ele conseguiu ativamente descer até aqui. Então, pode baixar ali. Depois, também podem me dizer, ah, mas cá embaixo, a resistência vai ser maior, pode danificar o ombro. Ok. Fecho os braços, cá em cima do ombro, diminui a ação da carga, já tenho isso acautelado. Portanto, a gente vai ajustando consoante a disponibilidade, a amplitude articular que a pessoa pode mudar naquele momento e avalio antes. Eu sei que vou utilizar o supino e avalio já antes de eu fazer. Portanto, eu vou trabalhar nisso e vai se construindo, vai se fazendo os exercícios e vai trabalhar na insegurança não rejeitando nenhum exercício, nem nenhuma intensidade, nem... Não pense que a gente vai lá com pinças... Não, ah, treino efetivo, mas controlado. Sim, e com responsabilidade. E com responsabilidade. Porque, muitas vezes, algo que você citou até anteriormente para a gente fechar aqui só o bate-papo, é de que a gente acaba gerando um potencial ou expondo a pessoa um risco que não necessariamente vai aparecer naquele dia, naquela semana, naquele mês. Não, eu costumo... Isso pode ser algo a mais longo prazo e as pessoas acabam não associando aquela prática anterior. Sim, são questões éticas para nós. Eu sei que a maior parte das pessoas nunca vão associar a lesão que têm ou o problema que têm osteoarticular ou muscular no futuro ao mau exercício que fez. E às vezes até vai dizer... Vai às vezes acontecer se calhar com uma pessoa que tem estes cuidados todos. Só que aquilo já estava tão danificado até nem se calhar nem será a pessoa mais culpada, mas anteriormente ele fez tanta asneira, tanta asneira, tanta asneira porque não houve esses cuidados que causou esse problema osteoarticular e muscular. Eu costumo dizer a pena, a pena, muita, porque aí havia mais responsabilidade do que aquilo que nós estamos a fazer, que o mau exercício, mal aplicado e mal estruturado não cause problemas logo no momento. Se calhar deixámos de ter muitos amadores a trabalhar na nossa área. É isso. Queria agradecer ao professor, muito obrigado. nós voltamos outro dia com mais um assunto sobre exercício e saúde. e aí e aí e aí e aí e aí e aí